Música Fala aí galerinha aqui quem fala É o Finista trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E hoje estou aqui no tem se menos 4 episódio 3 Vou gravando esse vídeo seguido do 2 E no episódio passado a gente conseguiu a carreira de A guru da tecnologia Vamos ver se hoje a gente vai trabalhar E eu tô muito tempo no computador Deixa eu sair aqui Vamos bater papo com E ela ser da minha lista de amigos Enviar SMS SMS para E ela não tá online eu acho Muda a família Acontece que Seja emprego Que eu já vejo a concordar Para passar o tempo no No lote atual Como dá para passar o tempo Vamos chamar a Dina para passar o tempo aqui em casa Vai mexer no computador Principalmente porque já tá de noite né Convidar para passar o tempo O Dina está ocupado agora Hum Utilize E higiene Preciso tomar banho Tomar ducha Vai lá Finista Oh Vai lá Finista Vai lá Mazote Vai lá tomar um banzinho Depois Você vai dormir Aqui Dormir Ah e galera Se vocês estão gostando da série Não se esqueça de deixar seu like Que ajuda muito o canal E ajuda na divulgação dos vídeos E eu fico muito grato com isso Vamos acelerar aqui o tempo né Que isso vai demorar um pouquinho Putz eu fui dormir pelado Deve ter dado uma bugadinha Acordei faminto Vamos abrir Vamos ver o que tem aqui dentro Nada Vamos fazer um bolo aqui Então Limpar E vamos cozinhar Olha os mexidos Porção única Vamos logo Cizer o tempo Que aí fica mais rápido E vamos Vamos Pronto Agora é pra saborear Se saborear Devagar E convidar Para passar o tempo Do lado atual Vamos convidar A Dina Caliente Logo depois Que a gente comer A bicho Que a gente vai precisar No banheiro A gente vai precisar De diversão Também Sabia Usar Ela vai chegar Algo certo Até parece como Aí vai no banheiro Aí Vamos Vamos Entrando na minha casa Que eu nem percebi Boa Já chega No meu computador Abraçar Vamos mandar um abraço Um abraço De amigo Tipo Oi Tudo bem Como vai você Olha Tá vendo esse livro Que eu tô na mão Tipo assim Achei Ai Uma bracinha Amigada E tal E ela já vai Pro notador O emprego De lá Comece Tem cerca De uma hora Putz Mais escolhas Românticas Ah Tô tença Fazer Peloto Abraçar Romanticamente Abraçando Romanticamente Tá Abraçando Abraçar Ai, que abraço gostoso, né? Vamos! Mais coisas românticas! O que é isso aqui? Prazer, amizade! Puta, tem que a vovô ir pelo trabalho! Confessar a atração! E onde você vai? Onde você vai, Mazote? Ah, eu fui trabalhar! Não está indo trabalhar! Ah, tá, beleza! Quando eu tenho isso, ela mexe no meu computador, né? Pronto, estou feliz agora! Tá porra! É bombada, João! Eu chego que horas mesmo eu esqueci de ver? E ela precisa ir agora! Agradeço por passar tempo comigo até depois! Até! Boa! Se você está testa, eu não vou poder te ajudar, cara! Que você está no seu trabalho, né? Que, por acaso, é bem bom! Vamos jogar uma para-ca... Oh! Eu voltei e já nem dinheiro! Ótimo trabalho! Ou o que eu estou? É bom! É bom! Cara! É bom! Ou o que eu fiz? Eu vou fazer isso! Tudo bem! É bom! Ou alguns países! Nível 2 Não vou fazer a missão que ele ta falando aqui Conseguir invadir alguma coisa, clique em um computador e escolha Isso Eu escolho a Ming na categoria programação Na categoria programar Hacker Fórum Fórum de Previdência Lotário Lotário Qual que que é Sei lá, vou nesse Tem que fazer a missão, né Tô jogando Binking Block Tchau Tchau